Ainda te custa acreditar, apesar de nós já termos falado tantas vezes sobre este tema, custa acreditar como é que ele permaneceu no tempo cantado por tantas gerações, como é que ele passou pela censura, sem que a censura tenha metido o pedaço, e como é que depois ele acaba por representar não só uma determinada época, mas também uma vontade de mudança. Agora, faixa-me. Desabassa-me. Como é que passou pela censura, eu não faço ideia. Quer dizer, eu dava a impressão que a censura naquele dia se tornou com folga. Tira com folga. Está indo passear, quer dizer, não tem algo. Há várias interpretações em relação a isso. Cree-se que, pelo facto de as canções naquele tempo serem enviadas uma gravação sem voz, sem que o intérprete pudesse cantar, a bom dia era tocada por um instrumento. Sim. E a letra era enviada à posterior parte. Eu dava-me a impressão que, como não havia sentido interpretativo, ninguém reparou o que é que é a canção. Ou então terão reparado, e alguns, eventualmente, poderiam ser pessoas que não gostavam da parada e acharam graça. E disseram-se, mas isto são suposições que eu não estava lá. Eu estava em casa. Os erros, mas, à espera, estavam ali à espera, como se passavam aqueles dias sempre, de espera. Os erros, quando se tratarem-o nessa altura, em 73, já se sabia que, ui, veio o Fernando Tordo, ui, que ele encontrou o sistema. Não, 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 eu não creio que, eu não creio que, a canção, a canção é uma sátira, quer dizer, é uma charge, como se diga, o francisismo, à sociedade em geral, quer dizer, que se mantém, vai cruzando o tempo, ainda hoje há determinados elementos na canção, na torada, que são as que, está-se mesmo a ver, que eles existam. O que aconteceu, foi um conjunto de circunstâncias, de fato, não é? De uma censura que, até passado, ao deixar passar a canção, eu entro algo assim, e terá passado pela censura, estaria lá o censor, não seria apenas o júri que elegeu a canção, leva ao presidente do Conselho da Administração da RTP, e há ali umas distrações, a nota fica toda engraçada. É que engraçada, não sei, e vou ser muito sincero, a palavra doura não é ver, não sei nem quer saber. É o melhor, é o melhor, também podia ter calhado, um censor que já não estivesse muito de acordo com aquilo que reina. Pode ter acontecido, pode ter acontecido também, pode ter também não percebido a intenção da música, não? E podia também parecer muito mal que, depois, esta canção que ganhou o festival, e que nos iria representar na Eurovisão, ser censurada e, afinal, já não podíamos levar esta canção a Eurovisão. À posteriori. À posteriori, não sei. Também parecia um bocadinho mal. Há notícias de que, depois da canção ter ganho o festival, terá havido alguma discussão dentro da RTP, e, portanto, é provável que tenha passado pela cabeça de alguém, não deixar levar a cantilha ao festival. E terá havido, com certeza, alguém que terá dito, quer dizer, já estamos vistos na Europa e no mundo, da maneira que estamos, e então agora só faltava que a própria televisão estatal, de um país, que faz, por exemplo, a canção, a canção que ganhou o festival, não a deixa ir ao festival da Eurovisão. Ainda também. Quer dizer, era tudo muito mal. Era juntar a fome ao votar primeiro, não é? Mas que houvesse a tentação. E houve peripécias nesses festivales, não houve? Perdão? Houve peripécias? Peripécias, a peripécia do sapato, o chamarem, o chamarem para... Quantos anos que ganhou o festival? Eu estava num hotel, o Tessi, que era lá, lá no Tessi, que era lá no Tessi, porque eu não quis ficar a ver, a assistir à votação. Eu, sinceramente, não pensei, não estava na minha cabeça a ganhar o festival. Não era possível ganhar, porque eu fui cantar duas canções, portanto, eu dividi os, ainda para mais, mas o impacto do júri nacional, não é? Foi muito grande, mesmo assim, deu para ganhar. E eu estava lá no hotel, até que foi lá uma pessoa, veio assim, ó Fernando, você tem que ir para baixo, tem que ir para o teatro, porque ganha um festival. E aí havia um lanço de escada que tinha 18 graus. E eu digo assim, bem-te, se vou estar a dizer 18 graus, não. Tive que pôs as mãos no rimão e dei um salto. Que era para não ter que estar a descer daqueles graus todos. Só que bati no 18º de grau. E ao bote, até saltou o salto, o salto do sapato. E eu vou entrar na sala, onde estavam Agostinho e Alice Cruz. E o meu Deus e Agostinho viam-me entrar a camalear. E eles acham que eu ia fazer uma declaração política. Não era nada, porque o que eu ia fazer, isto que eu ia importo a dizer, todos os intérpretes do festival, desse festival de 23, tínhamos combinado quem quer que fosse que ganhasse. E cantar a canção do outro gato. A canção que não tinha ganho, uma canção espetacular, do Lula Zé Fernandes e do Ário dos Santos. E tinha ficado combinado, vamos salvar a canção do ano passado, essa expressão. E portanto, era isso que eu ia dizer. O Arturo Agostinho viu-me agruciar, não sei o que, o gajo vem com os copos. Então, aquilo que poderia ter acontecido, era um momento de televisão, não aconteceu. E eram todos juntos a cantar a canção do madrugada. Foi um lindíssimo momento que não aconteceu. Mas o Arturo Agostinho, diz aqui, é bem, já não posso contar. E o Arturo Agostinho está aqui. E portanto, houve essa peripécia. Houve a peripécia do ensaio, que é muito engraçado. Quando a canção foi apurada, eu fui para a casa do Pedro Osóio, disse assim, Pedro, tens aqui uma canção. E eu cantei a canção e o Pedro dizia assim, não é possível. Estás a brincar comigo. Eu disse, não importa, só o arturo. Cama o arturo, não é possível. E daí entrava-se com o chão a rir. E disse, não era possível. Esta canção não passou, tu estás a brincar. Não, estou, opa. E diz, mas como é que eu faço agora um arranjo para a história? Faz assim. Põe-os lá para abrir. Põe-os aquele toque que é o que é natural. É o toque do entanto. É o toque do entanto. E o arturo-se muito. Escreveu. Quando foi para ensaiar, era como é este Jorge Costa Pinto. Vai estar presente no teatro. No teatro ali. Mas outra gente fez a marcação e não se passava nada. Estava o trompetista lá em cima. Quando reparou, não tinha de tocar. Achou que estava a usar com ele. E não entrou. Que era uma brincadeira. Não. Também ele. A mira-se o problema. O que é que estava a acontecer? Olha aqui. As peripécias em relação a esta canção. São as mais variadas. A mais importante é esta. É que alguma coisa estava para mudar para o nosso país. Sim. Finalmente. Sentia-se lá. E pronto, sim. E como tal, o que aconteceu foi uma canção que, como a Sônia há pouco vez notar, e com a edição, eu vou aos concertos, se não canto a parar. E depois é engraçado, mesmo fora de Portugal, desde há relativamente pouco tempo, em Buenos Aires, entrei no palco e ouvi logo o português. Está lá no meio daquela banda. Ah, o tordo! Quem está torada, pá? E o tordo cantou. Os argentinos estão lá para trás. Está aqui o mais molequinho. Este é molequinho. E então, é giro, porque é uma canção para todos os tempos, para todos os séculos, para todos os públicos. E seria errado, da minha parte, agora e de santo já estamos há muitos anos, seria errado, da minha parte, deixar passar estes 50 anos a cantar. Eu, por exemplo, talvez seja a primeira vez que se celebra os 50 anos de uma canção. Verdade, mas esta é mais de uma canção, há poucos cinco de nós, todos nós portugueses, somos aqui, e portanto, celebrar o meio-aniversário, com o vivo ainda e atuando, que é um bocado. Isso é extraordinário, é o privilégio que nós sentimos. Fernando, todos andam para o palco, já temos alguns músicos a aguardar, para que cantes a dourada, se não também não pagamos, não pagamos. Vou cantar a dourada, se não não me pago. Exatamente. Fernando, e depois botaste-te bem no Luxemburgo? Muito bem. Ficaste em 19 anos. Muito bem. Tem um bom gintónico. Agora é que está tudo muito bem. Foi muito bem. Há imagens disso. Exato, exato. Há imagens. Deve-se estar aqui. Pensa que vais embora. Tens de cantar a dourada, e depois fica a conversa. Ah é? Sim. Ah, vocês querem mais trevas? Vamos fazer-te um teste à memória. Olha, não sou-te do livro de cheques, não. Não, não sei. Quem quer-se? Sim, pagamentos é bom. Quem quer-se? Ah, quer-se? Não há quer-se. Ou o engenheiro dos alimentícios. Também pode ser. Também pode ser. Pronto. Até já. Natura! Não importa só a sombra, camarotes ou barreiras, torriamos um com ombro às esferas. Ninguém nos leva ao engano, torriamos mano a mano, só os espadas podem causar dano, esperas. Entram guisos, chocas e capotas, e mantinhas pretas. Entram espadas, chifras e derrotas, e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são trevas. Entram vacas, depois dos fracados, que não pegam nada. Não são bravos e bichotes, dos chocos que não pagam nada. E só picam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com banderilhas de esperança, afugentamos a fera, nós estamos na praça da primavera. E vamos pagar o mundo, pelos corpos da desgraça, e fazermos da tristeza graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, Entram benefícios e canonistas, entram ultrapagores, entram marialvas e curistas, entram galifões de cristã. Entram cavaleiros à garupa, do seu egoísmo, entra calos e galupa, do parçofobismo, entra a missionada e a caduca, mais o servismo. e cismo. É que entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiguários e fatistas, e contradições, e entra muito dólar, muita gente, que dá lucro aos mil. Aquele tempo, dizia, o inteligente, que tinham acabado, e a de e-mais. É que o servismo é só, é que os carregadores, os carregadores, é que você não faze mais dança, mas o outro é melhor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor.